Só quem treina com alguma constância sabe como sessões de sparring podem criar laços de união, respeito e camaradagem entre os envolvidos. Imagino eu que uma luta profissional, onde o risco é maior e tá todo mundo sintonizado, pode acabar potencializando ainda mais esse efeito. Prova disso é que, salvo raras exceções, depois do confere, ou até mesmo quando a carreira chega ao fim e validades morrem, as pessoas se aproximam e a admiração mútua aparece. Aqui mesmo no YouTube você vai encontrar poucas coisas tão bonitas quanto Jorge Foreman se referindo a Mohamed Ali, o seu grande algoz, o homem que lhe entregou a derrota mais humilhante e dolorosa em 28 anos de carreira. Hoje mesmo o Júnior Cigano veio a público demonstrar apoio irrestrito a Caim Velasquez, homem que lhe aplicou duas surras históricas. Tô dizendo tudo isso porque Kamaru Usman comentou ao vivo na ESPN americana o Fight Night do último sábado. E quando perguntado sobre Kobe Covington vs Jorge Masvidal, a luta principal do UFC 272, no próximo sábado, de bate-pronto num ato falho, ele disse o seguinte, eu meio que sou fã dos dois. Ele até tentou travar, parar ali no meio da frase, mas aí viu que já tinha dito e seguiu em frente. Lembrando que depois de tudo que foi dito, depois do Covington atacar o passado do pai do Usman, que cumpriu pena nos Estados Unidos de ter acusado o campeão de se dopar, etc, etc, ali dentro do Cage, Carlos disse o seguinte, abre aspas, sabe que fiz tudo isso pra vender a luta pra você, né? Tô só tentando ganhar dinheiro, tenho amor por você. Mas o ponto mais interessante da resposta do Usman nem foi esse. Em primeiro lugar, ele acha que os dois, tanto Covington quanto Masvidal, ficarão surpresos no próximo sábado. A lógica é muito simples, Covington deixou o American Top Team há cerca de dois anos, e somando o tempo em que já estavam tretados treinando separados, Covington e Masvidal não trocam porrada há quase três anos. E isso é tempo suficiente pra mudar, não o grosso do jogo, mas pra promover ajustes, fechar buracos, pegar movimentos novos, etc. Ainda que conheçam intimamente as tendências e os cacoetes do outro, Usman acha que Masvidal é hoje muito mais difícil de ser quedado do que no tempo em que eles treinavam juntos. Por outro lado, a trocação do Covington também melhorou bastante, Masvidal não deve ter aquela superioridade que costumava ter no setor. Por último, uma constatação lógica, mas que costuma ser negligenciada por aí. Treino é treino, jogo é jogo. É muito comum o resultado ser totalmente diferente quando os holofotes estão em cima, e o público tá gritando em relação ao que era as portas fechadas. É aquele lance, atravessar uma tábua de madeira de um metro de comprimento a dois palmos do chão, não é a mesma coisa do que atravessar a mesma tábua a 30 metros de altura. Não que o Masvidal ou o Covington sejam leões de treino, ambos têm uma tonelada de experiência e já se provaram vencedores no mais alto nível. O meu ponto é que a situação nunca será a mesma, porque as condições não estão sendo replicadas. Se o Covington amassava o Masvidal nos treinos, das duas uma. Ou esse amasso vai ser maior, porque o Masvidal, né, ficou tímido perante todo mundo e tem a lembrança daqueles momentos ruins, ou a luta vai ser bem mais parelha, porque o Covington tá com a pressão de repetir aquilo, não quer perder pela rivalidade. E vocês entenderam, né? Só nunca vai ser igual. Até porque se todo esse ódio entre eles de fato existir, e tenho cá as minhas dúvidas, se existe mesmo, toda essa emoção ali na hora H sempre afeta. Com tudo isso dito, sempre achei essa luta no papel muito ruinzinha pro Jesus das ruas. Porque ainda que dessa vez ele não seja totalmente dominado na luta agarrada pelo Rester All-American, como dizem por aí que era na academia, Covington, que é sim resultadista, pode fazer o suficiente pra neutralizá-lo, entrar nas pernas, travar contra a grade, cansar os braços do nocauteador, converter uma queda ou outra, e repetir esse processo, abusando das fintas, usando o benefício da dúvida a seu favor, pra espremer o resultado e sair por cima na rivalidade. Seria basicamente repetir aquela atuação sonolenta, porém eficaz, do próprio Usman no primeiro encontro com o Masvidal. Considerem também que Covington é o homem mais novo, Masvidal completa 38 anos agora em 2022, e essa é uma luta de 5 rounds. É exatamente por isso que Chelsonin parabenizou o Masvidal por aceitar uma luta que pode encerrar a sua carreira. Porque aquele lance, né, 3 derrotas seguidas, sendo a última pro arco inimigo perto dos 40, diminuem bastante o preço das ações do cara. Tenho a sensação que Masvidal não tá nem aí pra cartel. O cara fez milhão de dólar em cada uma das últimas 3 lutas e vai fazer nessa aqui também. Tá com o burro na sombra. Pra mim, a chance dele ter o braço levantado no sábado é conectando um golpe singular salvador, recheado de oportunismo, sincronismo e uma pitada de sorte. Mas a gente também sabe que aquela plástica ajoelhada voadora em segundos não sai todo dia. Por isso vejo Covington favorito, né, pelo encaixe técnico na casa de 65 a 35. Mas claro, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre Jorge Masvidal vs Kobe Covington? Palpite final. Quem vence e como, né? Ficaram surpresos também que o Usman se mostrou fã dos dois? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa também sempre aquele joinha salvador, né, como um golpe singular que faz o 6 round passar pelo YouTube. E se quiser nos ajudar ainda mais e concorrer a 5 camisas como essa aqui todos os meses e ter acesso a conteúdo exclusivo, é só clicar no botão azul aqui embaixo, seja membro, beleza? Não percam a minha última resenha, que foi sobre Rafael dos Anjos vs Renato Moicano, duelo entre brasileiros, que é a luta co-principal desse mesmo UFC 272 do sábado, né? Analisando mais ou menos como essa luta foi casada e quem eu acho favorita. É só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.